Vamos, saiam todos da minha frente, saiam da frente, já disse Acabou, caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou Acabou, caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou Cuidado, hein? O barulho da raça, que aos poucos vai levantando a massa Bate o repique, o barulho do sultão, o maraca estremece com a forcida do mengão Com o som da jovem, ninguém vai ficar parado, nós vamos numa só voz e o maraca vermelho Acabou, caô, acabou, caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou Acabou, caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou Tem mais algum branco aí? Ha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri